Voltando aqui galera, continuação aí da última fase aí. Vou até avaliar essa última fase aí, mano. Uma bosta. Avalia essa última fase e vamos continuar aí no jogo aí. Misturando os remédios. Ação. O player. O player. É, o player. Você tem um minuto, eu já estou subindo aí. O Olivia quer conversar conosco sobre criar um trailer utilizando um pouco do material que você gravou nesse último mês. Sem pressa, eu te encontro ali no elevador. Elevador. Eu ganhei mais bonequinhos? Deixa eu ver aqui. Vou ver na minha... Na minha paradinha. Que é o meu. É, ganhei ó. Ganhei mais bonequinhos. Mania, tu vai jogando e vai aparecer uns bonecos. Galera, o próximo vai ser o Rogue, tá? Só pra deixar claro pra vocês aí. Esse aqui é o Burk Frag. Tudo pronto? Ele está esperando. E o Rogue. Depois eu pego os mais antigos também. Quem está esperando, né? Assisti um pouco do seu material dessa semana. É incrível. O Barba Negra era doente. E ficamos tão animados que conversamos sobre a ideia de fazer um trailer dele. Talvez começar com ele bebendo, falando com outros piratas, contando uma história. Aí, cortamos pra ele pular pelo convés do barco e... Desculpe, navio, não barco. Mas, pulando pelo convés do navio, balançando em cordas e lutando feito um demônio. Obviamente, teríamos que manipular um pouco do material pra fazer direito, mas... Seria demais. Começo a ficar com frio na barriga só de pensar nisso. Desculpe. Bom, Ju, só vai. Espero que dê tempo. Não. Você pode ir. Oi, Melanie. Vi que você acabou de chegar. Tenho que falar com você em particular. Laetitia está o telefone e estamos discutindo o projeto Canway. Ah, certo. Tudo bem. Desculpe sobre isso. Eu te ligo quando acabar. Não devo demorar. Olá. Olá. Você tem um segundinho? É claro que tem. Vá para o ponto marcado no mapa. Tenho outro trabalho pra você. Eu queria calibrar todas as câmeras do edifício em um sistema central de monitoramento. Eu não consegui entrar. Eu não estou calibrada. Nem ela. Não, está passando. Passou. Se a recepcionista reclamar, finja que vai usar o banheiro. Se você precisar usar o banheiro, é logo ali, à direita. Deve ter alguns jornais espalhados por aí também. A mulher falou assim, deve ter alguns jornais espalhados por aí também. Ela quis dizer que eu vou cagar, então. Ah? Outra porta trancada. Sem problema. Voa lá. Agora você tem autorização de segurança de nível 2. Nada mal para as suas primeiras semanas. Vou atualizar seu comunicador. Ah, essa é uma medida de segurança interessante. Parece que você precisa encontrar a combinação certa de números para ajustar a onda. Bem fácil, não é? Escolha um setor numerado e mude o valor dele. Depois que encontrar a combinação certa de números, você deve ganhar acesso. Não consigo mexer em porra nenhuma aqui. ost, você deve ter acesso. Estou fazendo passe to the pool. É uma escolha de segurança. Parece que você precisa encontrar a combinação certa de números para ajustar a onda. Bem fácil, não é? Escolha um setor numerado e mude o valor dele. Depois que encontrar a combinação certa de números, você deve ganhar acesso. Mano, não tá mexendo em porra nenhuma isso aqui. Passaca! Tá. Ah tá, entendi. Com os analógicos, essa bosta. Tá igual, hein? Igual. Isso aqui que eu... Se aparecesse uma mensagem assim, use analógico... Analógico esquerdo e direito para ajustar, eu já teria feito essa porra. Isso aqui que é o desafio... Pelo amor de Deus, né, cara? Jogador de excelente Rio vai jogar isso aqui? Zoa, isso aqui, mano. Eu entendo, Leititia. Me desculpe se saiu errado. Nós estamos tentando desfazer o atraso aqui, mas, na verdade, nós não temos os recursos para fazer o equivalente a duas pesquisas. Lidar com isso é sua prioridade. Seus produtos de entretenimento são apenas uma forma de colaborar com um trabalho maior e mais importante. É assim que o mundo funciona. Dinheiro sujo compra hospitais limpos, entendeu? Estamos juntos nisso, Leititia. Temos a nossa melhor pessoa trabalhando nisso, mas vai levar tempo. Ele fala de você. Bom, e obrigada. Aos dois, espero ansiosa para ver o que entregarão. Até lá. Vejo vocês na reunião com os acionistas, Olivier. Espero por isso. Tchau, tchau. Tabarneck. É cedo demais para esse tipo de abuso, né? Vamos. Então, qual é o próximo passo? Fazemos como a moça falou. Foco no observatório. Assasinos, templários, rapo de maluco. Estou curioso sobre essa reunião com acionistas. Que tal invadir a sala do Olivier e tentar achar o cronograma dele? Que foi? Não gostou da ideia? E que tal se eu te deturasse seu hacker de merda? Você me pertence. O que eu quero dizer? Eu não quero arruinar sua vida. Então, faça o que eu digo. Agora, vá até a janela. Falei, o cara está usando a gente para poder mexer nos bagulho. É muito simples, pô. Que janela, velho. Você é louco. Ai, o jogo aqui é todo um bocadão, mano. Por que pariu? Será que é para cá? Hum? O que é para cá? 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 Mano, o bagulho carregou agora. Não tinha isso aqui, mano. Ih, acabou? Certo, ou você atravessa aquela porta ou se joga no terraço. Estas são suas opções. Ah, bom trabalho. Encontre esse computador e rápido. Estamos procurando o cronograma da reunião dos acionistas. Tome cuidado agora. Enquanto os dados se movem, programas de segurança monitoram o fluxo de dados constantemente. Você precisa passar por eles, sem que te vejam, senão eles vão destruir os dados e mandar de volta. Ah, tá, entendi. É tipo um Comic Con. Caralho. Nossa, o bagulho. Ele acelera de... Bati em que ali, fi? Porra... Ficou chato, cara. Isso aqui... Não é paciço pra fazer essas coisas, não, cara. Olha isso, cara. Caracoles. Porra, sacanagem. Troço chato, cara. Na moral. Troço chato, mano. Troço chato, mano. Troço chato, galera. Seu bastardo surrateiro... Você é um pirata até o fim, não é? Agora, vá até o Sagwal. Tem um entregador esperando. Haha, isso mesmo! Estive planejando isso há algumas horas. Espere agora. A recepcionista. Aguenta aí, vou tentar uma coisa. Ingênua, como sempre. Agora vá logo para o Saguão, antes que eu exploda seu comunicador à distância. Nem pense em me entregar. Meus rastros estão cobertos, os seus não. O que você está falando? Qual é? Não é código criptografado, pelo amor de Deus, é só café. Mesma coisa, mesma cena. Ah, viva! É nosso velho amigo. E aí, recebi uma ligação para pegar outra remessa. Hã? Você disse que veio aqui para me ver? Sim, essa é uma das vantagens. Deixa eu ver. Hum, uma conferência em Chicago muito bom. Obrigada por isso. Manteremos contato. Tchau, Rebeca. Me liga. Cala a boca, Ressens. Repetitivo. Exatamente. Repetitivo pra caramba, velho. Tudo bem, camarada? Muito bem. Desculpa pelo meu mau humor antes. Você está com os caras do bem, juro. Vou te manter a salvo. Acredite. Volta ao trabalho. Seguiremos em contato. O que você pode carregar? Eu bem queria estar na descrição do pirata em vez do poeta, pré-romântico, chato e melancólico. Viu que estavam fazendo perguntas. É, eles confiscaram a minha chave do Animus e agora minha posição aqui é sob revisão. É sério? Isso é... assustador. Olha a porra do negócio. Galera, ia fechando por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu. Fui.